Música Pessoal, só para atualizar aqui as informações, nós já temos seis casos confirmados aqui em Balneário Camboriú. Os outros dois são um homem de 65 anos, morador da cidade de Itajaí, que tem convênio aqui no Hospital do Coração, residente de Itajaí, então ele está hospitalizado no Hospital do Coração e está na UTI. O outro é um homem de 60 anos, que veio da Itália, o caso dele, o exame deu inconclusivo e agora foi então acertado pela Fiocruz como coronavírus positivo. É importante dizer também que no dia de hoje nós estamos em várias reuniões para fortalecer o sistema hospitalar regional. De Balneário Camboriú nós estamos tomando várias medidas, agora será o sistema hospitalar regional com os demais prefeitos. Inclusive, eu pedi ao governador do estado que cedesse ali o centro de eventos com possível hospital de campanha, pela logística, pela BR, condição de chegada, condição de saída. Outra situação são as vacinações. Nós já estamos com a campanha de vacinação, vacinando os idosos nas suas casas e a partir de semana que vem faremos bairro a bairro e vamos divulgar aqui os horários disso. É importante também as pessoas ficarem em casa, as medidas serão mantidas, as medidas serão prorrogadas. Aglomero nas esquinas não poderá acontecer. Por isso eu peço mais uma vez que todos respeitem as decisões tomadas. É importante para que nós possamos avançar e combater o coronavírus.